para acompanhar a gente, para acompanhar as notícias do Poder Público Municipal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente chega em mais um amanhã com o programa Rádio da Gente, o informativo da Prefeitura de Barra do Choça. E hoje esse estúdio aqui está movimentado, viu, Augusto? Isaac está ali fora conversando com os nossos outros convidados e a gente já tem aqui no estúdio. Hernando, que é coordenador do setor de endemias da nossa cidade. Eles estão realizando um projeto muito importante, que é o Projeto Verão 2023. Todos contra a dengue. Bom dia, Hernando. Seja bem-vindo. Bom dia, Alexia. Tudo bem com você? Tudo bem, Alexia. Que bom. E a equipe lá, como é que está? Jogando duro. Essa época do verão, né, Hernando? Com certeza, Alexia. A gente tem focado muito nesse período. Que é um período que nos alerta, nos traz um alerta, um sinal vermelho com relação a arbovirose no município. Muito bom. Logo mais, a gente vai falar mais com o Hernando sobre isso, sobre esses projetos. Semana passada, vocês realizaram a primeira fase, né, do Projeto Verão 2023, que foi no bairro Ouro Verde. Como é que foi? Ô, Alexia, foi bem satisfatório pra nós, né? Porque a gente tinha uma meta e, graças a Deus, foi suplantada, foi superada essa meta. Que coisa boa. É assim que a gente gosta, né? Com certeza. Muito trabalho. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023. Esse é o seu programa de número 62. Muito bom dia pra você, mais uma vez, que tá ligado com a gente. E você que nos dá a honra de toda sexta-feira chegar na sua casa pra gente bater esse papo. Entre em contato com a gente por meio das redes sociais pra gente mandar aquele abraço pra você. E o nosso muito obrigada pela audiência de sempre. Comigo no estúdio, os meus colegas de sempre também. Augustinho e Isaac. Bom dia, Isaac! Muito bom dia, Alexia! Olha, diga com quem eu tava conversando agora. Meu Deus, com quem? Já vi que é uma baixinha muito especial. Eu adoro. E ela deixou agendado já. Falou, fala que eu passei aqui. Que já estou agendando o meu momento para a semana que vem. Edith Rosa. Ah, gosto demais. Pra falar de reciclagem, pra falar de questão burocrática, da associação dos... Né, dos... Dos coletadores. Coletadores de resíduos sólidos. Enfim. De materiais reciclados. Então já tá marcado aqui. 11 horas e 7 minutos. Edith, Rosa e Gil. E quem se interessar do meio ambiente, estarão aqui na próxima semana pra gente conversar sobre esse assunto super especial e super importante. Alô, Cíntia, Isaac e Matheus, vocês estão convidados também pra virem, viu? Isaac, já deu as boas-vindas pro nosso convidado de hoje, Hernando. Ah, é mesmo? A gente até comentou o que vai ser assunto hoje na nossa entrevista, né? Que foi a ação que eles realizaram semana passada no bairro Uro Verde. Hernando disse que a expectativa e que o trabalho foi superado ao que eles tinham programado. Olha, que bom. Resultado muito positivo lá. Que maravilhoso. Então hoje é o programa de número... Sessenta e dois. Sessenta e dois. Esses nossos ouvintes, eles estão ligadinhos. Quem acompanha a gente toda semana sabe, né, Isaac? Exatamente. Porque vai contando junto com a gente. Aham, com certeza. Então, 11 horas e 7, estamos começando o programa Rádio da Gente, aquele programa semanal que você adora. Alexia, o que mais vai ser assunto do... Já falou de tudo aí? Já falou de tudo? Não, a gente não falou das notícias boas. Muita notícia boa hoje. Muita coisa boa. Com certeza. E a primeira delas, o recebimento de uma retroescavadeira... Linda. Para o produto rural, para as nossas obras que necessitam demais. As nossas cidadas. Isso. É uma máquina, Alexia, que ela é muito cara. A hora eu nem sei quanto é, mas é bastante caro. Então, o pequeno produtor não tem condições de estar contratando uma retroescavadeira. E o poder público adquirindo uma, nossa, melhora em muito a vida do nosso produtor rural. E ela foi o presidente de quem, Isaac? Olha, do nosso deputado e agora secretário de infraestrutura. Exatamente. Sérgio Brito. Muito bom. Um cara que não foi votado em Barra do Chorça, ainda não. Mas será... Não, Isaac. Não, estou mentindo. Está mentindo. Na outra eleição que ele não foi votado. Ele chegou para fazer essa aliança com a gente sem ter recebido um voto. Ah, é isso aí. E trouxe tantos investimentos para a nossa cidade. Foi isso que eu quis dizer. E a gente retribuiu toda essa parceria e esses investimentos com uma votação super expressiva nessa última eleição. Muito bem. E ele agora fazendo o jus, retribuindo o que foi recebido aqui em Barra do Chorça. Com certeza. Obrigada, Sérgio Brito. Nosso parceiro aí. Mais um dos parceiros. E não é só a máquina, não. Teve a usina de asfalto, que nós ainda nem utilizamos, mas utilizaremos ainda. Porque nós estamos fazendo pavimentação dos bairros Cidade Jardim, Nova Esperança. Com emendas dos deputados. Ainda não utilizou a máquina que Sérgio Brito enviou para nós. Meu Deus, está novinha. Está novinha. Não foi usada ainda em parceria com outros municípios, né? Inclusive, o nosso asfalto ali da Praça, do centro, é uma emenda dele com o Tiago Correia, se eu não me engano. Exatamente. Não é isso mesmo? Exatamente. E tantas outras coisas que chegaram para nós. E falando em notícia boa, a gente tem também esse projeto Verão 2023 e muitas outras coisas que a gente vai falar aqui. Ah, termina hoje. Sim. Termina hoje, dia 20, 20 de janeiro. As inscrições para concorrer às vagas da escola conveniada. Vamos explicar como é que funciona. Você, pai, mãe, responsável pelas crianças ou adolescentes, que vão entrar agora para fazer o sexto ano, que é a sétima série? Não. Quinta série. Quinta série. No meu tempo, quinta série. No de vocês, acho que não. No meu era quinta série também. É? Ficava-se quinta série. Não sou tão velho assim, olha. Você que quer colocar a sua criança para estudar na escola conveniada, hoje é o último dia para fazer as inscrições. Após as inscrições, haverá o sorteio, né, Isaac? Exatamente. É assim que funciona. É aí que todo mundo começa a fazer orações. É, exatamente. Pode cruzar os dedos. Montar forças positivas para conseguir colocar o filho lá. Mas vai dar certo. Amém. O fundamental dois, né? Ainda dá tempo para você que quer colocar o seu filho. Termina hoje as inscrições, tá? Faça a inscrição do seu filho e concorra a uma vaga na escola conveniada. Com certeza. A maioria das vagas são destinadas para o sexto ano. Porque lá é o seguinte, Alex, eu tenho a minha filha estudada lá, Cecília, e lá a pessoa conseguiu uma vaga. Deve estar escutando, inclusive, lá. A pessoa conseguiu uma vaga, ela não sai. Então, para você conseguir vaga para o sétimo, para o oitavo, nono ano, é muito difícil. Quando surge, é uma vaga e duas. Então, o sexto ano já entra com 30, 40 vagas. Então, quem vai entrar, quem está na idade certinha, de 11 anos, para disputar uma vaga no sexto ano, tem mais chance, porque são muitas vagas. Porque você entrou no sexto ano, você não sai mais. Só sai quando é no ano. A não ser que queira, né? As outras séries costumam não ter vaga. As pessoas reclamam, ah, eu queria o sétimo ano, mas não tem vaga. Não tem mesmo, porque quem entrou no sexto, passou todo mundo e permanece. Não vai sair, né? Oi, Isaac, deixa eu te perguntar uma coisa? Você tem compromisso para hoje à noite? Hoje à noite? Deixa eu pensar. Não assim que horas. Hoje é sexta. Sextou hoje. Já sextou. Programa da gente sextou. É a garantia que sextou. Não, mas o que é que tem hoje à noite, Alexia, de tão especial assim? Então, o Departamento Municipal de Esportes, esse ano, não parou de realizar torneios, competições. E hoje à noite tem mais. Tem mais hoje? Estamos ao lado de um desportista, inclusive, né? Pois é. Obrigado, Isaac. O Departamento convida todos os nossos ouvintes para assistir a terceira rodada, a que é mais esperada por mim. A Copa Café de Futsal Feminina, hoje. Hoje à noite. Ia ser no sábado, Ana Isaac. É, seria amanhã, exatamente. Só que aí a gente colocou para essa sexta-noite. É a partir das sete horas. E quem é que joga hoje, Isaac? Hoje joga. Olha, o time do Rincon. As meninas de Rincon. Enfrenta o time do Cafézal. Olha, é bom ter cuidado com o Cafézal. Porque o Cafézal do time masculino, Hernando, já foi campeão. Com certeza. Todo cuidado é pouco com o pessoal do Cafézal, que chegou aí arrebentando. Verdade. Então, tem Rincon e Cafézal no primeiro jogo, na primeira partida da noite. Sim. Em seguida, entra a Vila Dias. Vila Dias tem dois times. Então, Vila Dias 2, em frente ao Cidade Jardim. Logo em seguida, às 8 horas. E fecha a rodada. Exatamente. Então, para fechar a rodada, tem meninas da Vila 1, encarando o Rei da Breja. Rei da Breja joga demais, Hernando. É o time de Rogério. Muito bom. Caramba, joga muito, velho. Muito bom. As meninas magramam com a garra, Alexia. Não tem bola perdida para elas, velho. Vai em todas. Então, só o jogaço. Só o jogão de bola hoje, a partir das 19 horas, nos ginásios de esportes. Venha se divertir com a gente e torcer pelas nossas jogadoras. E nos ginásios de esportes. Exatamente. Sempre lá. Vamos saber o que mais você destaca no programa de hoje? Claro. O prefeito Alberto Rocha recebe uma retroescavadeira novinha do secretário de Infraestrutura da Bahia, Sérgio Brito. A frota de ônibus escolares passa por manutenção total para a volta às aulas. Secretaria de Assistência Social e em Basa realizam capacitação para produção de polpa de frutas. E tem mais. Nossa creche Pró-Infância 2 ou Pró-Infância 2? Pró-Infância 2. Pró-Infância 2. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, porque está quase pronta. Uau. É isso mesmo, Isaac. Então, no mês de março, com certeza tem um equipamento novo para beneficiar as crianças dos bairros Ouro Verde e Primavera. Claro que não estamos excluindo os outros bairros, mas a prioridade com certeza serão para esses dois bairros, Ouro Verde e Primavera. Muito bem, Alexia. 11 horas e 14 minutos. E, Isaac, antes de chamar o intervalo, a gente ainda vai falar com... A gente tem aqui, na verdade, a fala do coordenador do Departamento de Projetos, Mário Sérgio, que ele vai dar um parecer para os nossos ouvintes sobre as obras de asfaltamento que estão paralisadas nesse momento. Exatamente. Não paralisado, deram só um tempo. Isso. Só estão dando um tempo e daqui a pouco retornam. Fala só no break, na pausa. Mas vamos saber o porquê, os motivos e a previsão de retornar e, lógico, depois da chuva. Eu vou adiantando. Previsão depois das chuvas com o Mário Sérgio. Isso mesmo. 11 horas e 15 minutos. A gente vai em um breve intervalo e volta já já. Vamos falar da carteirinha do idoso? Quem tem direito? Idosos a partir de 60 anos de idade, com renda individual de até dois salários mínimos, que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Os idosos que desejam fazer a carteira do idoso, que já estão inscritos no Cadastro Único, podem procurar o CRAS do seu território ou através do site www.carteiradoidoso.cidadania.gov.br. Os idosos que ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único poderão procurar o setor do Cádio Único, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social ou o CRAS de Barra Nova. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos comunica que a coleta de lixo na sede já está sendo feita com dois novos compactadores de alta capacidade. Os resíduos serão recolhidos de segunda a sábado em toda a cidade a partir das seis e meia da noite. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas, sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Atenção produtores ou qualquer pessoa que use agrotóxicos. O descarte das embalagens vazias deve ser feito em postos de recebimento indicados pelo revendedor na nota fiscal do produto. É necessário que as embalagens vazias sejam descartadas em locais adequados e apropriados para a coleta deste tipo de material. Ações simples como essa evitam riscos à saúde humana e sérios danos ao meio ambiente. O planeta é a nossa casa. Vamos cuidar bem dele. Uma campanha do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra do Choça. 11h17. Esse é o seu programa Rádio da Gente. Bem, voltamos com o programa Rádio da Gente. Hoje para falar de muitos assuntos e só notícias boas hoje, Alexia. Só coisas boas. Para 2023 é só coisas boas. E mal conversando. Bom, mas falando em coisa boa, vamos começar com a previsão do tempo. Hoje o clima está legal, está bem gostoso, aquele friozinho. Já devemos duas estações só nessa manhã, né, Isaac? São quatro estações em apenas um único dia. Eu não arrisco um palpite para amanhã, Alexia. Também não, porque... Até porque andei errando para caramba nos últimos dias. A agência Clima Tempo não está entendendo muita coisa, né? Verdade. A gente falou que no último final de semana ia chover e tal. Domingo... Foi sol de manhã. Eu nem lembro. A gente tinha falado que ia ter chuva pela manhã. Nada. Nada. Inclusive, desculpa, mas é tudo embasado aqui pela agência Clima Tempo. Clima Tempo. Bom, então, Alexia, amanhã... Sim. Claro, nós estamos experimentando quatro estações em um único dia, né? Então não dá muito para dar aquele spoiler. Mas a previsão para este sábado, amanhã, dia 21, é sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Eu não sei porque a agência Clima Tempo dá sempre essa mesma previsão. Eu não vou descobrir porquê ainda. Bom, gente, mas aí é isso aí. Vamos começar a ver também de outros lugares. Exatamente. Sol pela manhã, aumentos de nuvens ainda pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Há chance de chover? Sim. Mas é tão pequena assim, 60% e 2 milímetros apenas. Mas vai chover. Choveria bem pouquinho. Quando a gente fala que 2 milímetros, o negócio cai, o cacau cai. Vai que o cacau cai, né? Mas semana... Deu uns 50, né? Deu uns 50, né, Augusto? Semana que vem eu vou perguntar para o secretário de Agricultura, Crézio, quantos milímetros chover esse final de semana? Pronto, para a gente confirmar essa previsão da agência Clima Tempo. Para a gente não errar mais. Pois é, a previsão é 2 milímetros. Já no domingo e dia 22, não tem programação até agora, né, para o domingo da gestão pública? Não, por enquanto não. Então, essa semana vocês podem descansar no domingo, porque esse final de semana exclusivamente não vai ter nenhum evento, por enquanto. Mas logo, logo, ó, inauguração de creche para a infância, inauguração do Dario, logo, logo, prepare o guarda-roupa que haja roupa nova para a gente inauguração. A gente está no acli-break, né? Verdade. Então, Alex, falando da temperatura amanhã, fica entre 19 e 29 graus. Bem gostoso. Quase a mesma coisa, né, do sábado. Exatamente. Está bem parecida. Mínima de 28 e máxima de 29? Isso no domingo. A variação é só de 1 grau? É, só de 1 grau. Basicamente a mesma, né, do sábado. Então, vamos ver, né, viver só uma estação amanhã. Dia 22 começa a ficar interessante. A gente tem que lima tempo, prever para o domingo, sol e aumento de nuvens de manhã. Você sabe que eu gosto quando dá sol, né? Sacar as roupas, dá para fazer várias coisas. Final de semana chuvoso, né? Eu sei que o homem do campo precisa, mas tem mais 5 dias da semana para chover. Eu acho que o momento que dá para chover... Então, São Pedro, pode nos... Também acho. Pode colaborar. Sábado e domingo. É o domingo à noite. Verdade. Pode chover domingo à noite, que já é aquela coisinha já chegando para a segunda. Então, é isso. Pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite nesse domingo. As chances de chover são maiores que no sábado, Isaac. Certo. Ficam em 83%. Então, é certo. Então, é certo. Pode chover no domingo. Vai chover. Pronto. Então, ensaiaria amanhã, a chuva ensaiaria amanhã com apenas 2 milímetros e 60%. Para carregar no domingo. Então, se você for sair no domingo à noite, se prepara, porque a chance de chuva é grande. E como você falou, mínima de 28 e máxima de 29. E os dados sempre da Agência Clima Tempo. É de lá que nós tiramos tudo isso aqui. Toda essa brincadeira do representante do tempo da Agência Clima Tempo. Que nem eu gosto da Agência Clima Tempo, porque ela traz bem bonitinho. E só tem a previsão de arco-íris, ela fala, não é, Isaac? Isso, exatamente. Que nós tivemos nos últimos finais de semana. Quando eu entro em outro site para buscar essas informações, traz muitos detalhes técnicos, termos técnicos, que eu não entendo muito. Então, eu falo, não, vou voltar para Clima Tempo, porque lá eu entendo. Aí vem que a gente erra de vez em quando, mas lá eu entendo. 11 horas e 21 minutos. Já vamos conversar com o Hernando? O Hernando, vamos começar? A gente começa com o Hernando, ou matéria. Ah, e... Que a gente tem matéria hoje também, né? A gente tem matéria, né? Qual está mais fácil aí, Agostinho? Ambas. Então, vamos falar sobre a manutenção dos ônibus da frota escolar? Pronto, e em seguida conversamos com... É isso, a gente sabe que a segurança dos nossos alunos é uma prioridade para a gestão. E para a garantia desse direito, Isaac, Hernando e Agostinho, a Prefeitura Municipal, por meio da SEMED, que é a Secretaria de Educação, está realizando a manutenção do transporte escolar para o ano letivo de 2023. Vamos conferir nas informações da repórter Anne Lima? A manutenção do transporte escolar é prioridade na gestão do prefeito Alberto Rocha e do vice na Elto, pois reforça a segurança dos alunos durante o trajeto para a escola. E para garantir a tranquilidade para as famílias e para todos da gestão, hoje nós viemos à vitória da conquista acompanhar a manutenção de alguns veículos em uma oficina especializada nesse tipo de serviço aqui na cidade. De acordo com o coordenador de transporte, Thiago Oliveira, o objetivo é oferecer transporte de qualidade e que garanta a segurança dos alunos. Por isso, é importante realizar essa revisão nos veículos antes das aulas voltarem. Temos veículos novos, mas também veículos antigos, que precisam ainda mais da atenção da gestão municipal. Para dar mais conforto e segurança para os alunos no ano letivo de 2023, a Prefeitura Municipal de Barrado de Choça, dentro de um planejamento, estamos fazendo a manutenção no mês de janeiro em toda a frota do transporte escolar. Dividimos essa manutenção em duas etapas. A parte mais complexa, a gente trouxe os ônibus para a conquista, a frota que nós possamos colar para a Vitória da Conquista para dar manutenção. E a manutenção preventiva nós estamos fazendo na garagem da Prefeitura em Barrado de Choça. De Vitória da Conquista, nós viemos para a oficina da Prefeitura Municipal aqui em Barrado de Choça. E aqui os mecânicos estão a todo vapor, fazendo a revisão da frota. Um trabalho minucioso para garantir a segurança e a proteção dos estudantes no ano letivo de 2023. Olha, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, que a SEMED pede para a gente organizar os carros o máximo possível. Estamos cuidando da estética do carro, pintura, alguns detalhes de escoriação do dia a dia, pintura de rodas, painel, troca de chapeado. É um pouco do que a gente está fazendo aqui. Olha, os serviços mais severos, questão de mecânica avançada, aí a gente faz na rua. Não é feito aqui, porque a gente infelizmente ainda não tem suporte. Mas quando tiver suporte vai ser feito aqui. Na rua o carro passa por uma revisão completa de freios, instalação, toda aquela aparato para que o carro não venha a sofrer nenhum problema grave na rua. O serviço é feito a cada 90 dias e eu fico aqui à disposição para acompanhar no dia a dia, para não ter nenhuma ocorrência. Estamos em um momento de preparação para o início do ano letivo e das diversas ações que estamos executando, uma em especial é a manutenção da frota para o transporte escolar. Hoje nós temos aproximadamente 14 veículos que compõem a frota própria e todos estão passando por essa manutenção para que a gente possa ofertar um transporte com qualidade. E lembrando que essa manutenção não ocorre apenas no início do ano letivo. Durante todo o ano nós temos uma equipe de mecânicos na Secretaria de Educação e também contratos com empresas terceirizadas para que a gente faça essa manutenção a cada bimestre ou a cada trimestre, dependendo da necessidade. Tudo isso para que a gente possa oferecer conforto e segurança aos aproximadamente 3 mil estudantes que utilizam o transporte escolar do município, seja ele da frota própria ou o transporte terceirizado. Ani Lima para o programa Rádio da Gente. Fazia tempo quando eu escutava esse finalzinho. 11 horas e 26, aí você curtiu a reportagem de Ani Lima falando do melhoramento da frota para o início do período letivo de 2023. Fizemos isso no ano passado, visitamos essas mesmas oficinas e agora a Secretaria Municipal de Educação com esse mesmo cuidado dando essa manutenção devida nos ônibus para a segurança do seu filho que estuda nas nossas unidades municipais de ensino. Muito bom, Isaac. É uma daquelas ações que a gente tem que fazer todo ano, né? Daquele conferezinho para garantir essa segurança, essa acessibilidade dos nossos alunos à escola. Bom, e você que está ligando agora, esse é o programa Rádio da Gente. 11 horas e 26 minutos, a gente está recebendo hoje no estúdio o coordenador do setor de endemias, Hernando. Ele, junto com a equipe, realizou na semana passada a primeira ação do Projeto Verão 2023, Todos Contra Dengue, lá no bairro Ouro Verde. Hernando, muito bom dia. Vocês passaram por todas as ruas do bairro Ouro Verde? Alexia, bom dia. Bom dia, ouvintes da 104.9. Bom dia aos meus colegas do setor de combate às endemias, especificamente arboviroses. Bom dia para a nossa Secretaria de Saúde. Eu disse que teria alô. Bom dia para os meus colegas do Posto Ipiranga, que estão aí sintonizados. Olha só. Alexia, indo ao ponto, com relação a essa programação, nós focamos na área mais endêmica do Ouro Verde. Por quê? Porque o Ouro Verde é o maior bairro da nossa cidade. E como nós já havíamos realizado essa mesma ação, o ano passado, no Nova Esperança, nós focamos agora a parte realmente do Ouro Verde, onde tem aquelas famílias de mais vulnerabilidade com relação a arbovirose no município. Certo. Hernando, o que significa arbovirose aqui? Se desculpa. Arbovirose é mais... Essa palavra bonita. É realmente a nomenclatura mais atual para o que a gente chamava de combate à dengue. Certo. E hoje abrange outras questões que não é só dengue. Nós trabalharemos, a partir do mês de março, estaremos ativando com dois profissionais, chagas, doença de chagas. Certo. Aquela do mosquito... Isso. Do mosquito... Mosquito palha. Do barbeiro. Barbeiro. Barbeiro, exatamente. Não foi extinto aquele mosquito, não, Hernando? Olha, exato. Não é possível. A gente chama de extinto, mas, na verdade, ele fica adormecido. Certo. Como tudo aquilo que é relativo a endemias. Por quê? Porque a comunidade volta a folgar, entre aspas, o cuidado. Isso. E aí vai dando força para aquilo que estava adormecido. Febre amarela, outras doenças que a gente tinha como nomenclatura. E hoje nós temos que ter esse cuidado para prevenir. Com certeza. Não é nem para ter ação contra o mosquito, contra o barbeiro, mas para prevenir para que ele não volte mais. Muito bom. Eu lembro, quando eu era criança, existia essa doença do barbeiro, né? E aí era um pânico, Alexia, quando eu era criança na escola. Sério? E aí passava alguém, eu lembro até hoje, que era chamada sucã. Isso. Eu não sei o que significa. Mas passava alguém da sucã, sempre dando palestra nas escolas, e a gente ficava assim, todo aflito. Caramba, se essa doença chegar na gente, está ferrado. Essa doença do barbeiro aí. Esse é o importante da conscientização. Por isso que a gente perguntei se não foi extinto, porque faz muito tempo. Eu era criança, né? Quando a doença estava no auge, né? Isso. Hernando, em que consiste esse projeto, verão 2023? Alexia, o que vocês fazem? Minha pergunta também é essa. Nós, na verdade, nós realizamos um mutirão. Sim. E esse mutirão, ele tem como foco principal a limpeza dos quintais dessas casas mais vulneráveis. Muito bom. Que são pessoas que, às vezes, não têm aquela informação que nós temos. Nós, que eu falo, o grande centro, as pessoas que já estão mais inclusas nas questões sociais. E a gente busca dar essa inclusão justamente através desse projeto verão, que é cuidar do quintal, que é cuidar dos terrenos baldios. Tudo isso em parceria. O nosso principal parceiro, com certeza, está ouvindo, que é Pedrinho e Selma, que é ali no setor de infraestrutura, porque eles mobilizam também o setor para estar fazendo essa parceria com a gente de coleta de resíduos, de coleta até de materiais que já estavam ali nas ruas, nos terrenos baldios. Então, é algo que ativa, realmente, vários setores da prefeitura. Muito bom. E você citou aí o setor da CEINFRA, né? A secretaria. Eles estiveram no povoado Cafézal essa manhã, Isaac. Hoje? Realizando patrulhamento lá na comunidade do Cafézal. Que nos cobrou tanto, nos pediu tanto. E nós chegamos lá, Cafézal, a estrada já está patrulhada para vocês, viu? Essa também foi uma semana muito intensa para a secretaria. Eles sempre estão no show, né? Muito, muito. Eles não param. Não. A CEINFRA não para. Parabéns, Sema, Pedrinho e toda a equipe. E depois das chuvas do final do ano, né? As estradas deram uma piorada. Sempre deram uma piorada, né? E aí requer um certo tempo para recuperar toda essa malha viária. Que nós temos a malha viária do Barra do Choça. É bem extensa. Isso é verdade. Cianando, vamos lá. O que vocês fazem de fato? Vocês distribuem sacolas plásticas? Como é que funciona o projeto Verão 2023? Isaac, a gente trabalha em parceria com as USFs, que é a Unidade de Saúde da Família. E aí a gente faz uma programação prévia informando eles quais serão as ações. Nós temos uma sala integrada onde nós vamos levar a comunidade um pouco mais, aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre arbovirose. A gente fala dengue. Vamos para o popular dengue. Popular dengue. Isso. E aí nesse aprofundar temos um profissional que ele vai falar dados, vai falar de números mais específicos. O ano passado nós tivemos oito casos confirmados, seis casos de dengue confirmados no município. Todos vindouros de outras localidades, mas que foram tratados em Barra do Choça. Sim. Tivemos oito bloqueios. O bloqueio é quando chega a informação de uma possibilidade de alguém infectado com dengue em uma determinada área. E lá a gente vai fazer um raio que é separar a área de onde está aquela pessoa infectada e nós vamos fazer um pulverizamento com a bomba costal. A bomba costal, ela é... Não é comum que nós temos duas bombas costais. Tem aquela manual e tem uma a motor. Isso. A motorizada. Certo. Ô Hernando, para esse ano a gente já tem ocorrências de surgimento ou de proliferação do mosquito da dengue? Olha, o mosquito é ativo no município. Porque, como eu falei, a barra é cercada por uma bacia hidrográfica. Sim. Mas o que a gente tem que ter cuidado é com o mosquito infectado. E o mosquito infectado, ele transmite a dengue para, se for o caso, alastrar-se até uma pandemia. Mas aqui em Barra do Choça, epidemia, perdão. Sim. Mas aqui em Barra do Choça está sob controle daquilo que a gente chama que a gente tem como perigo, né? Mas isso porque a gestão também teve o cuidado de nos mandar profissionais naquele número que a gente necessita. Hoje a Barra necessitaria para cobrirmos 100% do nosso município de 40 funcionários. Nós já temos 36. Que coisa boa. Então você vê que a gestão tem se preocupado com o quesito arbovirose e endemias em geral. Claro. Muito bom. Outra pergunta, Hernando. Pessoas da zona rural que identificam o surgimento do mosquito da dengue, com quem elas devem fazer esse informativo? Alex e demais colegas que aqui estão, a gente pede sempre para encaminhar tudo para a sua unidade de saúde ali local. Procure o agente de saúde seu, que às vezes tem mais facilidade, né? Ou se você tiver diretamente ligado à sua unidade da zona rural, vá lá. leve o exemplar do que você chama de mosquito da dengue, que eles vão procurar trazer até o nosso conhecimento para que a gente faça a análise real. Constatando que é o mosquito da dengue, constatando que lá teve uma suspeita de dengue, aí nós já somos ativados, Isaac. Nós já vamos lá fazer um levantamento, uma busca, que a gente chama de busca ativa, para que não tenha nenhum risco daquela localidade vir a ser infectada com o que o mosquito a Aedes aegypti transmite, que é a dengue em várias categorias. Maravilhoso. Pode ser foto? Sabe o que aconteceu? Eu estava na roça dos meus avós há duas semanas e eu estou sentindo uma coisa me encostar, me picar. Aí na hora que eu olho, um mosquito diferente. Porque o mosquito da dengue é aquele que tem as listrinhas brancas. Ele é bem específico, isso. Eu tirei foto, eu tinha certeza que era. E eu, na mesma hora, inclusive informei, Fabiana, ela falou que tinha que fazer esse contato realmente com o agente de saúde e pedir para os meus avós fazerem, porque, querendo ou não, zona rural tem muito caquinho de vidro. Com certeza. Tem embalagem de plástico que é jogada de forma indiscriminada. E isso é o criador do mosquito da dengue. Esses são os locais que eles mais gostam. É onde a gente menos espera, onde a gente menos tem aquele foco de cuidado que o mosquito venha a usar como seu depósito preferido. porque a gente olha muito recipientes grandes, caixa, tanque, tudo aquilo que está aparente aos nossos olhos. Mas o mosquito tem, como nós também, eles têm feito, através da mutação, essa busca por locais onde a gente vai deixar de mão, vai deixar de lado, vai deixar no segundo plano. Então é importante ter essa visão mais ampliada, essa visão de raio-x mesmo, para tudo aquilo que possa acumular água. Na minha casa, por exemplo, Alex e demais colegas, tem três ralos ao entrar da casa, porque chove muito, eu moro no Borreti, até é uma questão de escoar mais a água. E se eu não tiver o cuidado, sempre que entrar na minha casa, olhar o ralo para ver se tem uma água parada limpa, ir ali e colocar uma colherinha de sopa de água sanitária, corta o efeito da água. É o que tem na sua casa, você tem lá no cantinho da pia. Espera aí, essa dica é de ouro. De novo, Hernando rebobina e fala de novo para os nossos ouvintes. Uma colherinha de sobremesa, quando a gente não está lá para colocar o produtozinho, você faz o seu tratamento em casa, você faz sua prevenção. Uma colherinha de sobremesa de água sanitária em tudo que possa acumular água, tudo. Você resolveu o seu caso de não ter esse contato. Olha que coisa. Além dessa colherinha de água sanitária, quais outras prevenções a gente deve tomar em casa? Isaac e... Para evitar a proliferação do mosquito. Isaac e demais colegas, eu, Hernando, como coordenador, estou coordenador, eu falo sempre que a nossa principal ação é a mensagem. Não é o tratamento, não é você ir lá com a bomba costal, não é você trazer um carro fumacê porque você já ligou um alerta. Opa, tem mosquito. Opa, está infectando. A principal mensagem é uma... Perdão. A principal fala nossa é uma mensagem com força. a mensagem com força é você estar todos os dias com um agente que passa de porta em porta. Cuidado com tudo aquilo que acumule água na sua casa. Verdade. Porque quem vai ser infectado é a sua casa, é o seu familiar. E até nós termos o conhecimento que Deus nos livre, mas pode levar até a óbito. Claro. Porque ele pode ter comorbidades que vão ser ativadas através daquele vírus da dengue. e aí nós vamos entrar no estágio já avançado. Então, a principal arma nossa é a mensagem. É informar o morador, ter cuidado, limpar seu quintal. Não é só pela questão de estética, é questão de cuidado. Saúde. Saúde. Saúde pública. Correto. Hernando, localidades como o Distrito de Barra Nova, povoados, como eu falei, que zona rural, eles serão contemplados com o projeto ou a Secretaria de Saúde tem outros planos para esses lugares? Esse projeto de verão tem como foco principal a sede, aqui em Barra do Choça. Mas, através das nossas ações, em Barra Nova mesmo, nós temos dois agentes fixos que já realizam o trabalho de combate à dengue lá. E, através desses agentes, juntamente com a parceria agora de Oliviana, que está lá como coordenadora do distrito, nós estaremos levando, porque a Oliviana cobrou da gente essa ação lá. E aí nós somos solícitos. Sempre que alguém chega até nós, através de um agendamento, de uma data possível, nós iremos. Por que não? Trabalho normalmente, mas se forem provocados, né? Com certeza. Estamos lá aguardando, né? E chegou esse convite, nós estaremos agendando e encaixando ali dentro da nossa agenda que já está montada. Que coisa boa. A previsão para estender esse projeto, até quando? É até o final do verão. Geralmente, é abril, meados de maio. Projeto verão. Qual é o próximo bairro, a próxima localidade da sede que será contemplada? Será no Bela Vista. Já até ativamos, né? Já ativamos a coordenação ali da área, através da nossa coordenadora de vigilância epidemiológica, Fabiana Amorim. Já foi ativada ali a área e já estão se preparando para este evento que acontecerá no mês de fevereiro. A cada mês, nós estaremos em uma localidade periférica de Barra do Choça. Olha que bom. Hernando, só mais uma coisinha para a gente deixar claro como é que acontece, né? Você já explicou o que é o projeto verão, mas agora mesmo no Ouro Verde, vocês dividiram esse projeto, essa fase inicial em dois dias. Isso. Explica para a gente o que foi feito no primeiro e no segundo. No primeiro dia, a gente leva a nossa equipe de campo, que são em torno de 25 profissionais. A gente distribui os sacos de lixo nas casas, já passando a informação de prevenção. Essa conscientização. Reforçando a prevenção de combate à dengue. E aí, já informa naquele primeiro dia, que geralmente é na quinta-feira, para que os moradores coletem tudo aquilo que possa acumular água. Não é o lixo comum, não é o lixo rotineiro, é específico. É latas, vasilhas, tampilhas, casca de ovo. Se tiver um pneu, se tiver algo maior, coloque na porta, coloque na frente da sua casa, que a gente vai estar com o carro da infraestrutura passando naquelas ruas programadas. Muito bom. A gente trabalha com o CART, a gente tem o CART que a gente também divulga através das redes sociais e nos grupos de WhatsApp. A gente tem também a rádio aqui, que é um meio excelente para difundir essa ideia. Então, tudo a gente usa em favor desse projeto Verão, que é um projeto que já dá resultado de imediato. Não é aquela coisa a longo prazo. De imediato, você já vê o resultado. Porque você fez uma limpeza, porque você fez uma conscientização e no próximo ciclo que a gente trabalha a cada dois meses, o agente passa uma vez em sua casa. Aí, no próximo ciclo desse trabalho, o agente já vai perceber as mudanças para melhor. E, consequentemente, a sociedade é beneficiada porque estamos diminuindo aquilo que possa vir a ser o criador do mosquito. Com certeza. e quantas toneladas vocês tiraram aí? Só Douro Verde. Qual o balanço que vocês fazem dessa ação? Eu admirei os meninos da limpeza, o pessoal que o Pedrinho colocou, que os caras são arrochados, os caras são fera. E nós tiramos dois tratores, dois tratores de entulho, dois tratores. Isso poderia ser muito mais, mas aí, Pedrinho, através da infraestrutura, já estão fazendo também essa mobilização de limpeza das ruas, o que facilitou o nosso trabalho. Isso é trabalho de parceria. Com certeza. E isso gera melhoria de vida para a nossa comunidade e está dentro do nosso papel também. Sim. Está dentro do nosso trabalho, gerar melhoria de vida, gerar condições adequadas de saúde para a nossa comunidade. E eu só dependo de Danilo. Danilo, nos dê o celular, Danilo. Nos dê o celular para a gente poder trabalhar mais. Alô, secretário. Ele já sabe, ele já sabe, ele já está correndo atrás. É, não, deixa eu te fazer uma pergunta. em terrenos abandonados, terrenos que são de propriedade particular, mas que não recebem o devido tratamento pelos donos. Tem baldios. Isso, terrenos baldios. Pronto. Os vizinhos podem acionar ou vocês vão fazer essa ação lá no terreno? É mais complicado, né? Com certeza, porque a gente cobre 100% do município, 100% da cidade. E aí a gente faz também um trabalho de conscientização. A gente informa o morador, ele tem um período para fazer aquela limpeza de dejetos maiores, pneus, que geralmente a gente encontra, até sucata de carro que já está ali há décadas. Então, a gente faz a notificação para o morador, porque não é o nosso papel. Sim. O nosso papel é tratar e prevenir aquilo que causa dengue. Sim. Mas a gente informa e até põe a mão em alguns casos. Para que falo põe a mão é ir no prático. Para garantir, né? É. A saúde pública. Mas quando são produtos ou dejetos que a gente não pode trabalhar ali diretamente, a gente notifica o dono e faz um trabalho de parceria com o dono. Muito bom. Porque o nosso foco, como eu disse, é não deixar os terrenos baldios com aquilo que acumule água. Mato é comum, porque a nossa terra ela é fértil, graças a Deus. Então é comum ter o matinho, o capim crescer. Isso aí parte do dono. Agora, aquilo que acumula água é o nosso foco, é a nossa preocupação e a gente procura juntamente com o morador. A gente não tem interesse de prejudicar ninguém, de notificar, de chegar lá e falar vamos meter aqui uma multa. A gente faz o trabalho de conscientização. Muito bom. É isso. Muito bem. Bom, você já disse que o próximo bairro será o Bela Vista. Não é isso? Agora já tem uma data, Hernando? Já tem uma data prevista. Eu só vou olhar aqui na minha agenda. Geralmente, a gente sempre está aqui. Janeiro foi dia 13. Isso, dia 12 e 13. 12 e 13. Fevereiro é 16 e 17 de fevereiro no Bela Vista. 16 e 17. Alô, pessoal do Bela Vista. Já fiquem espertos porque vai passar aí um mutirão da dengue nos dias 16 e 17 de fevereiro. Muito bom. Isaac, a gente tem só a última pergunta aí. Sim. Importantíssima, inclusive. Importantíssima, né? Ô, 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 Hernando. Um ouvinte mandou perguntar. Foi um ouvinte que ligou pra cá e mandou perguntar. Se essas ações que vocês fazem, evita também pernilongos. Porque é o bicho chato do pernilongos. Isaac, todos eles... E outros insetos também. Eu estou brincando, mas é... Certo, não, é descontraindo. Pernilongos e outros insetos também. Na verdade, os mosquitos, eles são descendentes de uma mesma base, de uma mesma raiz. Certo. E a gente sempre mostra pro morador, faz uma questão ilustrativa quando a gente encontra o foco, a larvazinha lá, a gente mostra pra ele. Porque a larva do que a gente chama pernilongo, ela trabalha na horizontal. Ela trabalha nesse sentido. E a larva do mosquito da dengue, ela fica quase que em pé. Quase que... 100%. Aí você consegue fazer esse trabalho na própria comunidade, quando a gente encontra, né? A gente fala que a que rasteja, entre aspas, fica lá no fundinho da água, é geralmente o que virá no futuro a ser pernilongo. e a que fica mais ou menos inclinada, quase que em 90 graus, é 100% o mosquito da dengue. Para a certeza que é a larva do mosquito da dengue. Então a gente faz esse trabalho ilustrativo e busca justamente do morador pra que ele reutilize essa água, que ele deixe ali numa caixa, num balde, que é viável até em alguns bairros aqui de Barra do Choça, estar utilizando aquela água, não deixa ela adormecida mais do que uma semana, que com certeza terá foco da dengue ali. Com toda certeza. isso aí são 23 anos de trabalho tendo esse contato, pra falar isso com segurança. É uma experiência e tanto. Muito bom. Então o mosquito, o tal pernilongo também se prolifera na água? Com certeza. Eu não sabia. Com certeza. Eu achava que era ali uma barriga que o próprio mosquito fazia outros olhos como é importante. Eles pertencem à mesma raiz, à mesma forma. e aí é questão de mutação mesmo do ser. Alguns se transformam em mosquito da dengue e outros no que a gente chama de muliçoca popularmente. Você, Fê. Bom, 11 horas e 46, já conversamos bastante com o Hernando, coordenador da equipe de endemias. Hernando, temos mais outras coisas pra falar aqui no programa, mais outras matérias? Temos. Podemos continuar com você, mas vamos nos despedir. Deixa aqui esse momento final pra você. É dar aquele recado, mandar aquela mensagem para os moradores de Barrado Choça. No que se refere à prevenção, a todo e qualquer tipo de prevenção de criadouros? Bem, Isaac, Alex e Augustinho, a gente sempre fala que a mensagem é o nosso carro-chefe e continua sendo. E, pelo menos, até enquanto eu existir ali no setor, porque eu sou efetivado como agente, estou coordenador. Então, como coordenador, a gente preocupa muito com a mensagem de estar até no nosso dia-a-dia, no contato direto ali com o morador de rua, não necessariamente na área dele, ter cuidado. Tenha cuidado, porque sua mãe, seu filho, seu avô, seu tio, pode vir a ser acometido com essa doença e pode ser num estágio que não tenha como voltar, né? É dali para um óbito. Então, cuidado, gente, porque a dengue faz vítima. A gente ficou aí adormecido por conta da pandemia, achando que a dengue não estava matando, mas estava. É porque o que entrou no foco foi a pandemia. E a gente respeitou também isso, porque a gente deslocou todo o nosso setor para dar o suporte. Mas a nossa mensagem continua sendo cuidado com aquilo que acumula água no seu quintal. Oriente seu vizinho, se você tem uma boa convivência com ele, vá lá na casa dele, não para brigar, mas para orientar. Não deixa aquela caixa lá aberta, não. Usa aquela aguinha que você coloca lá no balde sempre para que você evite para você e para mim uma possibilidade de dengue na nossa área. Então, a mensagem é o nosso carro-chefe. O tratamento é o diário, porque já faz parte do nosso trabalho tratar os depósitos, eliminar depósitos. Mas o nosso carro-chefe é a mensagem. Porque agora mesmo faltou produto lá na regional. Faltou quem a gente trabalha. Hoje é uma pastilhazinha que dissolve na água. Está em falta, porque foi feito o pedido para a secretaria da União. Foi feito o pedido para a União e a União vai emitir esse produto. Mas e até lá? Sim. E até esse produto chegar? De que forma a gente vai trabalhar? Muito bom. Em Barra tem o produto, mas tem municípios que já estão em falta. E toda a nossa região está em surto de dengue. Toda Vitória da Conquista, Catiba, Poções, Planalto e Barra do Choça ainda está resguardada disso. Que coisa boa. Por quê? Porque estamos com a equipe efetiva passando a mensagem. Trabalhando intensamente. Trabalhando duro. Em parceria também, viu, Alex? Eu fiz sempre isso. Claro, claro. Com vocês aqui do seu mundo. Ninguém trabalha sozinho. Com a infraestrutura, com as escolas, que agora nós vamos voltar às palestras, nas escolas e nas creches e nas repartições públicas de maior aglomeração de pessoas para que justamente a gente conscientize. A conscientização ainda gera frutos. Muito bom. É isso mesmo. E o mosquito não vai derrotar uma população inteira, Unica. Com certeza, Isaac. Esse é o nosso objetivo estando coordenador. estando ali junto com o Danilo, junto com a Fabiana, conscientizando a nossa comunidade. Muito, muito bom. A gente agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço. Você tem que vir mais vezes aqui. Fique à vontade. para falar de outros assuntos, não é, Isaac? Você é um convidado nota 10. Obrigado. Muito obrigado. Isaac, obrigado. Um forte abraço para a vereadora Sidalva. Mamãe. E outros familiares também. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigadão. A gente vai abrir um intervalo. Então, Isaac, tomar uma aguinha e a gente volta já. Fica aí. Rádio da Gente. Rádio da Gente. Você percebeu como as ruas do centro de Barra do Choça estão bonitas, bem pavimentadas e sinalizadas? Pois é, mas a sinalização só faz sentido se for devidamente respeitada. Quando as pessoas colocam um dos pés na faixa de pedestre, significa que o motorista é obrigado a reduzir a velocidade até parar. Essa atitude pode preservar muitas vidas. Motorista, seja cordial. e dirija com cuidado no trânsito da nossa cidade. Respeite a vez do pedestre. A Secretaria orienta a população para não colocar o lixo nas calçadas nem antes e nem muito tempo depois do horário para evitar que animais destruam as sacolas sujando novamente as ruas. Fique atento ou atenta ao horário que o caminhão passa na rua e coloque o lixo próximo desse horário. A Cidade Limpa depende da colaboração de todos. Uma campanha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Identidade Jovem é um programa do governo federal conhecido como ID Jovem que garante o acesso a eventos de cultura e esportes aos jovens cadastrados pagando apenas meia entrada. E também assegura a gratuidade de passagens em viagens interestaduais. Não é o máximo? Quem tem direito? Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal independente de estarem ou não matriculados em uma instituição de ensino. Como solicitar o documento? Para solicitar este benefício, o jovem deve baixar o app ID Jovem 2.0 através do site idjovem.juventude.gov.br barra emitir hífen id hífen jovem ou procurar o CRAS do seu território. Os jovens que ainda não estão inscritos no Cadastro Único poderão procurar o setor de Cadastro Único na Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS Barra Nova junto ao responsável familiar. Boa sorte, jovens! 11h52 Esse é o seu programa Rádio da Gente 11h52 estamos de volta recebemos aqui o coordenador do setor de endemias Hernando Pereira esclareceu muitas coisas você que tem dúvidas que acha que tem mosquito da dengue focos de mosquito da dengue na sua casa entre em contato com seu agente de saúde ou vá na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Isaac, a gente tem muita coisa para falar ainda o tempo está curtinho vamos chamar a matéria da Secretaria de Assistência Social sobre a atividade física que vem sendo realizada com a nossa população? Não? Então tá bom a gente vai para a outra se o nosso anoplasto está dizendo que não está aqui então a gente vai para a próxima. Augusto e a matéria sobre a capacitação que foi uma parceria da Secretaria de Assistência Social com a Embasa sobre polpa de frutas é reportagem de Levi bora lá? Hoje está ocorrendo mais uma oficina do curso de polpa de frutas é uma oficina que vem através da empresa de saneamento básico do município em parceria com o CRAS e com o serviço de convivência essa parceria funciona de uma forma em que a gente tria através de nossos atendimentos aquelas famílias que são acompanhadas pelo CRAS e aquelas famílias também que são responsáveis pelas crianças e adolescentes que participam do serviço de convivência a gente seleciona essas famílias cede o espaço aí vem o pessoal que faz o curso através do saneamento básico que é a assistente social que sempre tem procurado a gente a gente tem formado parceria e aí oferta a essas famílias e isso tem o intuito o escopo dessa parceria é gerar emprego e renda para as famílias assistidas pelo CRAS e das famílias também que os filhos frequentam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo através da Secretaria de Assistência Social do município essas atividades essas oficinas que acontecem no serviço de convivência por meio do PAIF elas são oficinas de inclusão produtiva e hoje aqui nós estamos recebendo o pessoal da Embasa eles estão trazendo para nós uma proposta bem bacana bem interessante desde o ano passado nós firmamos essa parceria com a Embasa e tem dado muito certo graças a Deus por meio dessa parceria nós estamos conseguindo desenvolver com as mães das crianças e adolescentes que são atendidas pelo serviço mas que também são acompanhadas pelo CRAS algumas oficinas de inclusão para que as mesmas consigam uma renda extra consigam através dos conhecimentos adquiridos por meio dessas oficinas ganhar algum dinheiro extra produzir algum material para revenda o nosso objetivo aqui nosso foco maior é esse estou achando de extrema importância pois tinha que ter esses cursos mais aqui para a gente aprender ensinar esse curso de extrema importância pois ensina as pessoas a estar manipulando a forma certa de preparar um suco com a fruta natural armazenamento da polpa para estar em benefício à saúde é instruir os moradores da área de intervenção a produzir de forma artesanal as polpas de frutas nós dividimos o período no período da manhã de hoje que temos a parte teórica e agora no domingo da tarde estamos fazendo a parte prática é muito importante o que a gente está participando é um curso muito importante que a gente aprende muita coisa e é bom que a gente fica participando do curso porque a gente aprende fazer levar para casa levar se a gente precisar fazer para vender a gente pode vender mas é um curso muito importante importante isso mesmo porque agora a gente sempre participando é ótimo 11 horas e 56 minutos você está ouvindo o seu programa predileto de informações de toda sexta-feira das 11 ao meio-dia a rádio da gente feito com muito carinho pela assessoria de comunicação da prefeitura de Barra do Choça que eu mando um abraço para todos os membros sem exceção então acompanhamos a matéria vamos partir para outra matéria vamos sim que o tempo está curto a gente está correndo sabe essas obras que estavam acontecendo em Barra do Choça saneamento esgotamento sanitário pavimentações de alguns bairros deu uma paradinha mas é só um instantinho enquanto a chuva passa mas quem vai falar isso para a gente de maneira técnica é o coordenador do setor de projetos Sérgio Amorim Cortes Bom, em relação às obras que se encontram em Barra do Choça paralisadas neste momento como a do bairro Primavera Cidade de Jardim e Nova Esperança na verdade existe um questionamento muito grande por parte da população por que as obras estão paralisadas na verdade o que aconteceu é que com esse período de chuva as empresas ficaram impossibilitadas de dar continuidade às obras e aí os engenheiros já entrou em contato com a administração municipal através do departamento de projetos do município e elas irão retornar assim que esse período chuvoso parar não é viável também não é interessante para nenhuma empresa provavelmente para os municípios para os moradores que os serviços retome e que não sejam feitos com qualidade para que essa qualidade seja realmente executada como desejamos e queremos é preciso que o tempo realmente dê uma levantada quanto à questão da obra da estrada Vitória da Conquista e Barra do Choça existe uma questão burocrática na questão do contrato a empresa responsável pela obra que ganhou a licitação ela não tem cumprido o contrato e uma das propostas do governo do estado é recidir o contrato com essa empresa e posteriormente fazer um novo processo porém são situações que ainda se encontram em discussão entre a empresa e o governo do estado e a obra do povoado Boa Vista estamos aguardando a empresa ela realmente começar a fazer o serviço e é uma obra que também vai ser executada através do governo do estado via Condé onde o município só vai estar acompanhando e fiscalizando a obra queremos enfatizar a população que todas as obras que foram citadas elas são de competência e responsabilidade do governo do estado o nosso papel é fiscalizar ver se as obras realmente estão dentro da normalidade e com garantia com isso a população será beneficiada e o município mais ainda por mais pedir a população que aguarde o retorno e posteriormente estaremos dando mais notícias sobre todas as obras do nosso município e as demais que iremos iniciar ainda a partir de fevereiro deste ano 11 horas e 59 minutos esse é o nosso último minuto mas Adalto a gente vai ter que pegar mais uns minutinhos emprestados porque como eu falei Isaac eu acho que ele já está acostumado com isso então Adalto é nosso parceiraço ele já nos entende como eu falei inicialmente a gente recebeu você também comentou uma retroescavadeira 90 km dá vontade de dirigir e você sabe você tem carteira para isso ficou estacionado ontem na frente da prefeitura durante toda a manhã e um pouquinho da tarde para a gente poder ver e para que a população também visse esse grande presente que a gente recebeu do atual secretário de infraestrutura da Bahia Sérgio Brito vamos saber o que nosso prefeito Aberdano tem a dizer sobre isso nós sabemos nessa semana essa retroescavadeira através de uma emenda do deputado Sérgio Brito que nos concedeu no ano de 2022 e que agora no início de janeiro recebemos através do Denovo essa é uma máquina de grande utilidade em nosso município principalmente para o atendimento de diversas demandas que surgem tanto de produtores rurais dos agricultores da agricultura familiar quanto a necessidade da administração na manutenção de estradas vicinais de barragens uma série de demandas que surgem no dia a dia da nossa administração por isso estamos felizes e agradecendo ao deputado Sérgio Brito por esse presente que Barra do Chossa acaba de receber para ajudar na manutenção das estradas e na melhoria dos serviços dos nossos pequenos produtores rurais um abraço obrigado deputado bom Barra do Chossa e agradeço novamente valeu valeu Aberdano 12 horas e 1 minuto nem doeu Isaac olha que rapidinho rapidinho bom então estamos encerrando o Aberdano um recado sobre a reta escavadeira que vai ajudar demais o homem do campo e as nossas obras agradecemos muito bom mandar aquele forte abraço sim são muitos ouvintes do programa rádio da gente mas eu encontrei com Cidinho milhares Isaac eu encontrei com Cidinho Cidinho Rocha ele que é agente comunitário de saúde e ele dizendo que ouve o programa falei não é possível que você também escuta o programa Cidinho que coisa boa Cidinho que é servidor público e artista também é o pai de Cleia é o pai de Cleia exatamente um MCKL um artista de primeira de primeira categoria um patrimônio um patrimônio da nossa cultura Cidinho um grande abraço para você muito obrigado sabe qual o setor de trabalho dele qual olha que interessante sabe olhar a praça do café saindo para a conquista ele trabalha dentro da praça do café ele vai abrangendo ali os dois lados da estrada até o povoado do cafezal falei mas rapaz que o setor de trabalho pequeno é esse conversar com o devido para aumentar um pouquinho o setor de trabalho dele muito doido né verdade então todas essas famílias que ficam aí na beira da estrada ele atende nos assuntos relacionados aos agentes comunitários de saúde muito bom Isaac eu gostaria também de aproveitar esse momento e mandar um forte abraço para todos os nossos ouvintes semanais dava do salão dinha do ouro verde vivem nos mandando mensagem érica que ganhou recentemente né o nosso kit da tia sônia que a gente sorteou há dois programas atrás jane delze a professora aposentada maria helena que por um acaso é minha avó e não perde o programa e por um acaso também a minha professora Alexônia que é minha mãe também não perde o programa obrigada família a gente se vê semana que vem não é isso Isaac exatamente na próxima semana estaremos aqui com o Edith com o Isaac Cunha com o Gil da Coleta vamos divulgar os números mais uma vez da coleta semana que vem para você já fazer a sua separação e eles passarem para recolher muito bem então a Cíntia também que é servidora do departamento municipal de meio ambiente se quiser estar presente fique à vontade todos os convidados e você de casa fique esperto porque são assuntos muito importantes para você ouvir então é isso até semana que vem tchau tchau